Extraordinários, olha só, vou falar do artigo 252, que fala a respeito dos bizonhinhos que andam com o braço pra fora, do bizonhinho que pilota moto, dirige carro, com calçado que não se firme aos pés, do bizonhinho que coloca algumas coisas entre as pernas, um cachorrinho, algo que possa obstruir aqui do lado direito a sua visão do retrovisor, tudo isso a gente vai falar agora. Mas antes disso, olha só o simulado lá do Extraordinário falando da tolerância do radar. Tem tolerância? Tem sim. Vê esse vídeo aí que tem uma tolerância? Sim. Às vezes você não é multado porque tem uma tolerância, uma margem de erro em todo o aparelho eletrônico. Mas o vídeo aqui é esse, o artigo 252, que fala no inciso assim, você não pode dirigir com o braço pra fora. Pra que o braço pra fora? Eu te fico me perguntando por que tem motorista que coloca o braço pra fora ou segura a porta. Quando ele segura a porta, eu entendo que esse carro está com a porta, com o parafuso faltando, ele tá com medo da porta abrir, por isso ele segura. Não pode não, tá? É uma multa média, você fica com o braço pra fora. E nem dirigir com volume entre as pernas, a esquerda ou a direita. Você não pode colocar nada aqui no banco, a não ser passageiro. Tem gente que coloca uma televisão que obstrói aqui a visão do retrovisor do lado direito. E nem colocar um cachorrinho, que eu vejo muito aí, dirige com o cachorrinho, uau, 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 com a cabeça pra fora. Não pode não, viu? Esqueça isso. E tem uma que fala assim, ó, você não pode conduzir veículo com calçado que não se firme aos pés. Tá tudo nesse artigo 252 lá. Eu posso dirigir de sandália havaiana? Não, a sandália, ela não firma aos pés, por isso você vai tomar uma multinha pra você aprender. Eu posso dirigir descalço? Pode sim, tranquilo. O sistema fala que não fala nada de descalço, ele fala que calçado que não se firme aos pés. Eu posso pilotar moto descalço? Pode sim, fica melhor ainda pra quando você bater, tiver uma colisão ou um acidente, o dedão vai logo. Já foi? Rapaz, você tem que cuidar da sua vida, da sua pele, do seu corpo. Coloca um sapato, um tênis, que pra chegar teu dedo vai ser mais difícil. Então, se você quer pilotar moto descalço, problema seu. É um assunto seu, não tá nem aí. Agora você tem que adotar a sua direção defensiva. Eu faço o quê? Qual é o mais seguro pra mim hoje? Eu de pilotar minha moto descalço ou de sapato? E é mais seguro de sapato. Por isso eu vou adotar a minha direção defensiva e pilotar minha moto de tênis. Perfeito. O que é mais seguro pra mim hoje? Um capacete vedado ou um capacete aberto? Perfeito. O fechado ou aberto vai ser mais seguro pra mim ou fechado. Porque eu utilizo o aberto aí onde adota a sua direção defensiva extraordinária. Beleza? Então cuidado aí com a questão da sua integridade física, a sua vida. Quem cuida dela é você. Valeu. Obrigado. Obrigado.